E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte, antes de começar o vídeo, gostaria de passar um recadinho rapidex pra vocês, tá galera? Primeiro, inscreva-se no canal, quem não é inscrito, tá? O canal tá bombando de conteúdos e tamo crescendo rapidamente, voltando à rotina de crescimento constante. Quem não é meu amigo no Facebook, favor adicionar, adiciona todo mundo. O nome é Pedro, WordApp, tá? Assim como tá aparecendo na tela, porque aqui eu coloco conteúdos extra vídeo, tá galera? Inclusive pedindo opinião, como aqui ó, galerinha, o que vocês gostariam de ver mais no canal e tal. Então são conteúdos extra vídeo, coisas que eu não curto colocar em vídeo, como seção de perguntas e respostas, que eu faço direto, tá? Então eu coloco tudo no meu perfil do Facebook, inclusive também uso para divulgação dos vídeos, tá? E no Twitter também, que eu tô no Twitter, é... WordApp Zero também, como você tá vendo aqui na barra. E sempre os links estão na descrição do vídeo, tá? Então bora lá para o tema. Vou falar aqui separadamente, né? Onde eu fiz um vídeo falando da carta aberta do desenvolvedor Lulian, que ele fez e soltou várias informações bombásticas. E eu quero abordar esse tópico aqui em especial hoje, que é a progressão de players. Onde a Gameloft, o Lulian mais especificadamente, que é o representante da Gameloft, o desenvolvedor, disse que vai acrescentar mais levels no jogo, porque uma grande massa já é level 120. E na verdade, uns 6, 8 meses após o lançamento do jogo, já tinha player 120, porque o pessoal é muito viciado. Então já tinha nego level 120. E até hoje a Gameloft nunca tinha mudado isso, né? E vai chegar uma época que todo mundo vai ser 120. E depois que você chega no level 120, realmente você fala, meu, tipo, o jogo perde um pouco o propósito, tá ligado? Porque quando você está jogando, você sempre tem que ter um objetivo. Todo jogo você tem que ter um objetivo. Até Candy Crush, até qualquer outro jogo, tem objetivo. Então você aumentar o seu level é um objetivo. Hoje, quem não é 120, qual que é o objetivo do level 120, que não é 120? Chegar ao level 120, entendeu? Quando você chega no level 120, você dá uma estagnada, porque não tem mais nada pra fazer, além de ficar jogando, jogando, mas tipo, você não tem mais progresso, entendeu? Então, assim, como tudo no mundo precisa de um objetivo, você tem um objetivo de vida, um objetivo de trabalho, um objetivo, sabe, de várias coisas. Então, assim, a Gameloft vai estar revendo isso. Então, consequentemente, haverá níveis maiores, 200, 300, espero que, meu, não tenha limite de level, quanto mais level, melhor. Porque a gente tem uma objetividade no jogo. E, assim, eles também falaram aqui que as recompensas, conforme os levels, serão diferentes. Então, assim, vai ser melhor, entendeu? Porque, além de ter esse novo objetivo, você vai ter mais um objetivo. Que é cada level que você ganhar, você vai ser recompensado mais abundantemente, tá ligado, galera? Então, assim, é uma informação, meu, que foi, de todas, essa daqui é a que melhor, que mais me deixou motivado a jogar o jogo, né? Eu já tava voltando a voltar, assim, tipo, sabe por quê? Cheguei num level 120, você consegue as armaduras, consegue as armas e estagna. Você se baseia depois só em ficar jogando, 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 mas sem propósito, sabe? Então, acredito que isso vai trazer um novo propósito e vai até resgatar jogadores do passado. Porque, fala, meu, jogadores que justamente pararam, porque já tava no level máximo, vão poder retornar, entendeu? Então, achei muito interessante e eu queria estar abordando esse tema mais detalhado com vocês. E eu acho que eu vou fazer isso tema por tema, tá, galera? Eu fiz aquele compiladão, que o link vai aparecer no final desse vídeo, caso você queira assistir, onde eu transcrevi, né, traduzi tudo isso daí e li na íntegra para vocês. E agora eu vou trazer tópico a tópico isoladamente. Esse é o primeiro, é, progressão do player. Então, vai ter mais do que 120 e talvez já na próxima atualização, não sei. Isso daí é uma carta aberta que a Game Lost falou sobre o futuro do Modern Combat 5. Então, não é pra já, não é pra semana que vem. É pra 2017 barra 2018. Então, pode demorar um mês como pode demorar um ano, tá, galera? Mas vai chegar, tá, nos planos da empresa. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o gostei, porque tô voltando com carga total. Se você não é inscrito, como eu falei, dá um chega aqui, ó. Inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações. Me segue aí nas redes sociais, Facebook e Twitter. Facebook principalmente, porque tem sessão de perguntas e respostas. Meu, dá pra gente trocar bastante ideia. Então, no mais é isso, galera. Tamo junto sempre. Valeu, falou, eu fui! E aí